Não compreende Não compreende os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso E eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo eu sei Vai valer a pena Deixa eu contar Eu conheci uma menina Que ela começou a cantar em casa Com quatro anos E na igreja Ela começou a cantar Com cinco anos de idade Ela cantava E ela amava fazer isso Ela ama fazer isso Ela cantava nas igrejas Teve uma coisa que aconteceu Com a vida dela Foi muito difícil Mas ela continuou Adorando a Deus Ela tinha um sonho Ela via todo dia Na casa dela Na TV As vigílias do bom samaritano E ela dizia Um dia eu vou cantar lá Um dia eu vou estar lá Tem tanta gente que vai lá Eu quero um dia cantar lá Conhecer o pastor Moisés Essa menina Teve um dia Ela tinha dez anos de idade Ela veio pela primeira vez Cantar no bom samaritano Ela cantou o hino Jó Da Mídia Lima E Ela ficou tão feliz E sabe quem é essa menina? Sou eu Então eu quero dizer pra você Olha só Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Vai valer a pena Oh, aleluia Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai, eu sei que vai Cante, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não cumprirei dos teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas Encima de cada montanha Eu não procuro Eu não procuro por coroa Eu não procuro por coroa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está reiniciando? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nome de Jesus 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 Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor Glória ao nome de Jesus É um probleminha técnico